Bom dia, Maternal 2! Como você está? Sim, estou bem e estou feliz de estar aqui. Então, estou aqui hoje para lembrar-te as grandes coisas. E o que é isso? Quando você diz, olá, tchau, tchau, tchau. Olá, professora! Bom dia, professora! Bom dia, professora! Como você está hoje? Estou bem, obrigado! Lembra? Ok, hoje vamos fazer uma atividade. Essa atividade aqui. Com o Sr. Lion. Lembra o Sr. Lion? Sim? Sr. Lion! Então, vamos fazer isso juntos, ok? Então, eu tenho aqui o Sr. Lion. Olha, Sr. Lion. E eu tenho dois flores. Um, vamos contar as flores. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito flores. E agora, vamos ver o que aconteceu quando tocamos as flores. Então, a primeira flores. Olá. Olá. A segunda flores. A garota. A garota. É uma garota. A garota. É uma garota. Olá. Olá. Good afternoon. Good afternoon. Teacher. Teacher. Like Teacher Fatima. Teacher. Good morning. Good morning. Bye-bye. Bye-bye. Yes. It's easy, you know? So, bye-bye, boys and girls. See you soon, ok? Bye-bye. 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 Bye-bye.